Paraquedas, ativa, abre! Não. Eiii, aí galera, beleza? Bom, hoje a gente vai estar jogando aí. Battlefield ou... Opa! Já caí na água, já caí na água. Vamos que vamos aqui. Eu adoro esse mapa. Eu é o mesmo mapa. Eu vou ver, ó. Vamos pular já daqui. Aqui. Já tamo aqui, ó. Num veículo da hora. Cadê? Cadê? Não tem ninguém? Ó, nosso carro aqui. Mó turbinado. Ó, mãe. É um animal esse cara que tá dirigindo, hein? Pelo amor de Deus. Aê, aê. Achei. Não, não. Era só uma... Sei lá o que é isso. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Aê, vamos dirigir isso daqui. Porque aquele cara não sabia dirigir. Não, eu não sabia dirigir. Desse veículo que o cara também é um jumento. Sai! 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 Sai do veículo! Saia! Demônio! Demônio sataraz! Assim sai sataraz! Ai, c****! Cê tá aí, demônio? Não. Ai, 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 ai. Pegadinha do demônio. Ué, amigo. É inimigo, é inimigo. Isso aí. Ai! Ó. Vou matar... Tu, 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 tu. Aqui, ó. Ai. Não! A minha arma tava semi-automática. Ó. Ah! Morreu! Ah! Morreu! Morreu! Ah! Tem mais um? Quem que é? Quem que é? Vai morrer? Ui! Ó. Vamos catar ele. Aqui na bazuca. Mata! Uuuh! Uuuh! Mata! Aí! Morreu! Uhuh! 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 É nóis! Tô matando tudo! Só pra confirmar, né? Vai que... Ai! Vai! Pega a arma! Pega a arma! Uhuh! Ah! Morreu! Quer saber? Vocês ficam aí assim, ó. Ó como é que se mata. Eita! Aí! Não! 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 Tô indo pro lugar errado! Tô indo pro lugar errado! Volta! 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 Eu não quero morrer! Ah! Morreu! No ping pong! Ping pong! Ping pong! Ping! Picoroto! Picoroto! Não! 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 Ahaha! Morreu! Não! De novo não! De novo não! De novo não! De novo não! Faca! Mata na faca! Ah! Morreu da faca! De novo não! De novo não! De novo não! De novo não! Transcrição e Legendas Pedro Negri